Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cetista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa grande mudança de técnicos aí no Santos, né? Obviamente que vocês estão acompanhando no Twitter, Instagram e todas as redes sociais e está havendo alguma movimentação do posicionamento do Santos, do posicionamento do Cuca, tem gente achando que ele vai embora no final do Brasileiro, tem gente achando que seria melhor já demiti-lo e chegar a um novo técnico, eu acho que assim, faltam poucas soldadas para o Brasileiro, eu acho que o técnico Cuca poderia fechar um ciclo, não sei até onde, seria extremamente necessário você já demitir, porém, acho extremamente necessário, a partir do momento que o Cuca vai embora, que o Santos já tenha a sua opção, já tenha alguém, certo ou errado, que o Santos já tenha esse nome, já esteja apalavrado, porque é muita perda de tempo, eu acho que o Santos joga dia 25 o último jogo e no dia 28 já tem o Paulista começando e como eu venho falando aqui nos últimos vídeos, depois da grande derrota, é que assim, a gente vai entrar nesse Paulista para vencer, como a gente vai entrar também no próximo Brasileiro, ou seja, em qualquer outra competição. Eu acredito muito que a mentalidade do Santos precisa mudar e hoje, muita gente está falando no nome do Thiago Nunes, então eu fiz uma boa pesquisa aí entre os jornalistas corintianos, mais do que simplesmente trazer para vocês a idade ou o signo do Thiago Nunes, mas o sentimento de quem torcia, de quem torce pelo Atlético, de quem torce pelo Corinthians, foram os dois grandes trabalhos do Thiago Nunes, extremamente diferentes, e o que a gente pode esperar desse técnico? Lembrando que o São Paulo também está em busca de um técnico e foi atrás do próprio Crespo, que também tem muita gente querendo o Crespo no Santos, o Crespo estava pedindo em torno de um milhão de reais por mês, e assim, inviável, e eu fico feliz que o Santos foi, foi atrás e disse, querido, não tem como, né? Eu acho que esse posicionamento também dessa gestão é colocar o pé no chão, o que eu realmente espero, independente de nome, independente de que venha Guardiola treinar o Santos, Oi, tudo bem? A gente não pode contratar e a gente não vai fazer loucura por você. Entende esse elenco, entende a base, a gente tem duas coisas principais aqui, nosso time tem um DNA ofensivo e o nosso time vai e preza pela base, vai prezar pela base, a primeira opção de qualquer desfalque seu vai ser a base e depois, se acontecer alguma coisa no transfer ban, você vai poder olhar lá fora. Então, eu acho que assim, você tendo um técnico, que você tenha uma comunicação, eu acho que um dos maiores erros do São Paulo foi a falta de comunicação. É óbvio que ele é um bom técnico, mas a comunicação não deu certo. Sobre o Thiago Nunes, fiz minha colinha aqui para falar para vocês, mas assim, o que muita gente diz é, ele é um técnico extremamente tático, extremamente disciplinador, no Atlético ele foi campeão tanto da Copa do Brasil como também da Sul-Americana, ele até ganhou a Copa do Brasil em cima do Inter, ele fez trabalhos muito bons, ele passou por mais de 22 clubes, então assim, realmente é um time que conhece muito, é um técnico que conhece muito, é um cara que é formado em educação física, ele começou a sua carreira como preparador físico, então assim, eu acho que é interessante também saber que o cara tem uma formação. Uma das grandes questões do Corinthians é que eu acho que ele não foi escolhido da melhor maneira. Ele, dentro do Atlético, vocês viam o Atlético Paraná jogar, era um jogo muito bonito, caiu o papel, peguei o papel. Lembrando que ele pegou caras como o Rony, como o Nicão, como o próprio Cittadini, conseguiu recuperar, ele usava os meninos, ele tinha um trabalho de, é o que dizia assim, é um cara que joga pra frente, é um cara que gosta da velocidade, é um cara que ataca muito pelas pontas, gosta de pontas rápidas, até foi aí que apareceu cada vez mais o Rony, então se você vai olhando alguns pontos dele no Atlético com o Santos, Santos é um time que ataca bem, é um time ofensivo, mas dependendo do adversário, era um time que tava sem a posse de bola, diferente do jogo do Thiago Nunes. Thiago Nunes gosta da posse de bola objetiva, ele é um cara que vai querer ficar com a bola, e aí, se você ver tudo isso que eu tô falando, absolutamente não tem nada a ver com o Corinthians. Então eu acho que assim, ele chegou no Corinthians e quis fazer uma revolução, apostaram nele pra uma revolução, Corinthians é um time de DNA defensivo, sempre foi, e aí vocês lembram de toda a polêmica do Jadson, do Ralf, pra ele a disciplina é muito grande, tinham pessoas que falavam que dentro de vestiário, dentro até do refeitório, pra você poder sair, pra você poder se levantar, algumas coisas nesse sentido, você precisava pedir, por exemplo, permissão pro capitão. Então assim, existem alguns fatores de disciplina, que eu acredito que, por exemplo, olha o Corinthians, o Corinthians sempre foi cheio de medalhões, não medalhões no sentido de serem mais velhos, mas de grandes personalidades. O Fagner, o Cássio, antes mesmo, como eu falei, tinha o Jadson, pessoas que hoje tem, você tem o Jô, você tem o Gil, são pessoas que estão lá há muito tempo, representam o Corinthians. No Santos, diferente daquela identidade que a gente tinha, com o Ricardo Oliveira, com essas peças, os maiores líderes dentro do Santos são pessoas muito humildes, como o Alisson, como o Pará, eu acho que o Marinho é muito mais um líder da parte do futebol, do que da parte da cabeça da equipe. Então eu não acho que existiria um contraste tão grande, eu acho que ele foi com uma soberba muito grande pro Corinthians, realmente a gente pode dizer que faltou a humildade pra ele entender o time do Corinthians, dizem que ele é uma pessoa extremamente racional, e que talvez ele não tenha entendido a dimensão do time, é claro que chega um Corinthians pra você, depois de um trabalho no Atlético Paranense, você vai aceitar. Mas, é o que eu sempre digo, o que esse cara tem a perder e vir pro Santos? Muita coisa. Porque se ele faz um segundo trabalho ruim, porque o trabalho dele no Corinthians foi péssimo, ele já começa a pegar times menores, times menores, times menores, e isso é muito importante pra ele. Pro Santos, hoje, a gente não vai, só pra vocês terem uma ideia, o custo mensal do Crespo seria o dobro do atual custo de toda a comissão, do Cuca e tudo. Então, eu acredito que também esse técnico que venha, se for o Thiago Nunes, também tem que entender a proporção do Santos. Bom, falando mais na parte tática, ele é um cara que joga muito no 4-2-3-1, e eu fiquei pensando, assim, obviamente, com os zagueiros, os laterais, ok, eu acho que você consegue, talvez, jogar com o Balheiro e o Alisson, talvez o Alisson e o Sandro lá atrás, mas a parte do 3-1 é complicado pro Santos. Pra quem lembra, no Atlético ele jogava com o Marco Rubem, depois ele jogou com o Pablo, que foi pro São Paulo. No Corinthians ele jogou muito com o Bozzelli e não deu certo, mas também praticamente nada deu certo dele dentro do Corinthians. E também no Corinthians ele chegou a jogar com o Jô e Bozzelli. Que, assim, não tem nada a ver com o perfil do Caio Jorge, não tem nada a ver com o perfil do Marcos Leonardo. Então, acredito que, mesmo querendo esse centro-abontão, ou esses dois caras lá na frente mais bem posicionados, ele vai ter que alterar a forma de jogo. Então, eu acho que é um cara que já viu que é preciso que ele também se altere um pouco para se adaptar a um grande time e que pode dar certo. É um cara muito sério, né, pelo que tudo que falam, assim, ele pode ser uma pessoa extremamente dura, extremamente racional, extremamente frio no que ele fala, mas me parece um grande profissional. E pro Santos talvez seja importante, sem fazer loucuras de salário, pode ser uma aposta. Por exemplo, tem muita gente falando que gostaria do Dorival. Eu não vejo, também, a gestão do Rueda indo procurar coisas lá atrás. O que eu penso disso? Eu acho que ele é uma boa opção, é uma opção que pode combinar com a gestão do Rueda, mas eu acho que ele precisa deixar um pouco essa parte racional dele, porque no Santos, você vai precisar do emocional. Você vai precisar ver que, você vai precisar entrar na história do clube, você vai ter que buscar a identificação dentro da história do clube, porque ali você não vai ter uma infraestrutura, o Corinthians hoje tem uma infraestrutura melhor, até, e o Atlético Paranense tem uma organização melhor que a do Santos. A gente sabe como toda hora aparecem contratos, como pode sim acontecer de um novo transfer ban. Então, assim, é necessário que essa pessoa que chegue, ela venha com a bagagem do Atlético e com a bagagem também do Corinthians, sabendo o que deu certo e o que não deu certo, porque a gente sabe que para o Santos, ele vai precisar ter mais o Atlético, entender que ele precisa da humildade que ele aprendeu no Corinthians, que não dá para simplesmente reformular tudo, e que o Santos seja 100% honesto com ele. Não tem como contratar, não tem como ter uma outra equipe, você vai utilizar a base, e a gente pode entrar em um novo transfer ban, e vai ter que deixar um pouco do racional para fora, porque esse time também funciona no emocional. Ele funciona a partir da história, da camisa que representa. Então, esse é o meu parâmetro aí de tudo o que eu vi sobre o Thiago Nunes. Escreva aqui nos comentários se vocês gostam ou não dessa opção. Tchau!